Ok, de volta, voltamos, volvemos, buenas tardes, bueníssimas tardes para quem não falei no começo da aula. A gente começa a aula aqui, geralmente uma hora em ponto, hoje foi um e três, um e quatro, porque, enfim, os probleminhas técnicos da vida, mas vamos lá, foi uma hora, né? E aí vocês vão chegando, né? Estão chegando, né? Um e dez, um e quinze, tal, mas chegam, o importante é chegar, tá? Então, boa tarde para quem não falei no começo da aula, bueníssimas tardes. O pessoal de, eu acho que é Baixa Grande do Ribeiro ali, né? Baixa, Baixa Grande do Ribeiro, o pessoal de Geromenha, Ribeiro Gonçalves, tem três turmas, o pessoal de São Lourenço do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, o pessoal de Uruçuí e, 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 e sim, é, o resto é o pessoal que acompanha as aulas com vocês. O pessoal que assiste a aula pelo YouTube, buenas tardes, tem ali a Patrícia, Cileia, Gleuci Maria, Gleuci Maria, não sei, E aos colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí nas escolas, o pessoal que assiste a aula pelo IPTV, saudações, saludos, saludos. Hoje, dia 1º de novembro, eu comecei a aula, para quem não estava na primeira parte da aula, lembrando que, do dia 27 de outubro ao dia 5 de novembro, é grande festa. Pronto, legal, pessoal, a Patrícia é de Itaporanga. da ajuda Sergipe, olha só, Patrícia, bem-vinda, bem-venida. Então, eu lembrava que, do dia 27 de outubro ao dia 5 de novembro, é grande, ou são grandes festas no México, né, porque eles celebram o Dia dos Mortos, o Dia dos Muertos, e aí fiz a sugestão, Então, depois, lá, dê uma olhada, para ver como é que estão comemorando, como é que se comemora, né, cada cidade, cada localidade tem uma forma diferente de comemorar, né, enfim, falei um pouco disso. A gente falou, teve uma aula também aqui, já no segundo ano, em que a gente falou do Dia dos Mortos, teve um vídeo que a gente viu recentemente, dos meninos lá, de Cajueiro da Praia, que também eles falaram um pouco do Dia dos Mortos, sobre o México, etc, e tal. Então, lembrar também essa data, porque falam do Halloween, né, Halloween, na hora de outubro, que é uma festa nórdica, né, e que ficou forte por causa dos Estados Unidos. Aí tem gente que acha que o Dia dos Mortos é Halloween, não é, são duas coisas diferentes, né, o Halloween é uma festa de monstro, bruxa, essa coisa toda aí, doce ou travessura, o Dia dos Mortos, não, o Dia dos Mortos, o Dia dos Muertos, é uma celebração de mais de 3 mil anos, onde eles acreditam que as almas dos parentes, dos antepassados, nesses dias, vêm celebrar, comemorar, né, com eles. Enfim, depois vocês podem ter um filmezinho, né, A Vida é uma Festa, um desenho, um desenho animado, isso quase todo mundo já viu. Se não viu A Vida é uma Festa, veja que está bem representado. E aí nós começamos a aula, o assunto de hoje é falsa cognata, que em espanhol a gente chama, bom, a gente criou uma palavra, né, chamada heterossemântica. Heterossemântica, como está escrito aqui no começo do slide, significa falsa cognata, tá, heterossemânticas. E aí nós tínhamos saído, a gente viu quadrinho, exemplos, uma lista, e aí a gente começou a fazer esses exercícios quiz, né, modelo quiz, modelo test. Esse eu fiz, né, e eu voltei com ele, o que responde ali é tapas. O que até parece, se salimos para comer nas tapas, o que é que você acha, se a gente sair para comer uns aperitivos, um tiragosto, né? Eu voltei aqui porque eu queria só reforçar o significado das outras palavras, tá? Aparece na letra A a palavra copas, tá? Copa, copa, em espanhol, significa taça. Uma taça de vinho, una copa de vino. Una copa de vino. Aí a palavra, que é falsa cognata, copa também, né? Na letra C aparece a palavra taças. O Z em espanhol tem som de S, taças. Taça em espanhol significa xícara. Xícara. Una taça de té. Uma xícara de chá. Uma xícara de chá. Uma xícara de chá. Uma xícara de chá. Uma copa de vino. Uma taça de vinho. Berros é agrião. Ensalada de berro. Uma salada de agrião. Cola, em espanhol, significa fila. La cola del banco. Cola, em espanhol, também pode ser cauda. Calda. Mas não é cauda de doce, não. É o rabo. Rabo do cachorro. Esse meu exemplo aí, ó. La cola del perro. A cauda. Calda é um nome chique pra rabo, né? É a cauda do cachorro. O rabo do cachorro. Assim, no português, assim, bem direto. La cola del perro. Então, a resposta aí é a letra B, tá? Letra B. Eu vou deixar um minutinho em tela cheia, tá? E aí eu vou depois pra questão 3. Da questão 3 em diante, eu vou deixar vocês responderem. Vou marcar tempinho pra que vocês tentem responder. Jackson, aqui vai ficar em tela cheia um minuto. E aí a gente volta já já pra vocês participarem também. Um minuto, Jackson. E aí a gente volta já pra vocês. E aí a gente volta já pra vocês. Ok. Bora lá. Então, a partir aqui da questão... Ah, eu tinha animado o Curtin também. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá, desculpa. Eu entendi agora. Pronto. Ah, agora é com vocês, tá? Vou marcar um minuto pra vocês escolherem resposta. E quem souber, quem quiser participar, mandando resposta pelo chat, pelo YouTube. Mande, mande. Um minuto, Jackson. Um minuto. Tchau. 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 Lá, del banco, estava interminable. Ó, a gente está aprendendo, né? Não é isso? Então, vamos lá. Del banco. A resposta aqui é a letra, ó, fora de lugar a animação. Está vendo aqui, ó? Ó, você clica em animação, aí vem na letra B. A resposta é a letra B. Aumentar o tamanho da letra aqui, mas não ajustar a animação para o slide. Aí bagunça meu trabalho. É a letra E. La cola del banco estava interminable. Quando eu for passar aqui o slide, pessoal, vai aparecer a animação aqui, ó, na letra B. Mas está errado. É porque mexeram no slide e não colocaram a animação onde ela estava, né? A resposta é a letra E. La cola del banco estava interminable. Bom, aí vamos mais uma vez. O que seria la cola aqui? A cola seria a fila. Cola é como fala fila em espanhol. Cola é como fala fila em espanhol. Tá? Vou traduzir as outras. A letra A, tapa, significa tira gosto. Vocês viram, não foi? Tapa. Copa, xícara. Aliás, copa é taça. Copa, taça. Taça, xícara. E berro, agrião. Tá? Vou repetir. Tá? Vou repetir. A resposta veio correta ali. Legal. Letra E, né? Terceira questão. Então, tapa, tira gosto. Copa, taça. Taça, na letra C, xícara. E berro, na letra D, agrião. A resposta correta, terceira questão, é a letra E. Cola, tá? La cola, portanto, a fila, del banco, estaba interminable. Responde aqui, a letra E. Deixa eu apagar bem aqui. Isso aqui. Aí, ó. Eu vou passar aqui o slide e vai aparecer essa animação no lugar errado. Porque mexeram no slide e não colocaram a animação no lugar. Mas a resposta é a letra E e não a letra D. Viu, pessoal? Se depois não fazer... Ó, vou até voltar aqui, ó. Vou fazer print, faz o print assim. Sem animação. Que aí a animação vai sair no lugar errado. Vamos para a quarta questão. Isso aqui, essa questão, vocês conseguem fazer por eliminação. Vou repetir. Essa questão, vocês conseguem fazer por eliminação. Vão eliminando a palavra que não vai servir. Bora ver. Lembra que a gente está trabalhando falsa cognata. Tá? Então, o Jackson vai deixar em tela cheia. Um minuto para vocês. Um minuto para vocês. Um minuto para vocês. E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Essa questão aqui é para eu falar o seguinte, a intenção dessa questão é dizer para vocês que a palavra postre é a resposta. Legenda Adriana Zanotto 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 E como é que fala Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto